Tá bom, já se divertiram. Agora é a minha vez. Ah, dois por um. Agora só falta aquela novata. Escuta aqui, você é nova. Se desistir agora, eu te deixo livre. O que me diz? Escolha errada. Ninguém nunca tinha feito isso. Olá, estão curtindo o show? Ótimo, agora me deem o din-din. Ai, obrigadinho. E você? Olha quem chegou. O Zombozo. Cheque maior é mais dinheiro. O Zombozo pegou o cheque gigante. Você tá começando a me dar nos nervos. Como você é boa isso, hein? O que que foi? Não consegue me enfrentar sem a sua máscara? Mas eu não entendi. Tá lutando comigo? Podia ter te machucado. Tá preocupado em me machucar? Não me faça rir. Você machuca qualquer um se for pra ficar bem na vida. Zombozo? É claro. Tá no feitiço do Zombozo. Acorda, prima. Para! Eu não vou lutar. Por quê? Tem medo que eu roube o seu holofote? Holofote? Para de fingir. É sempre Parabéns, Bé. Mandou bem, Bé. Você é um herói, Bé. Mas e eu, hein? Eu que penso nos planos. Eu te ajudei a derrotar um montão de vilões. Eu pensei que ia receber pelo menos uma obrigada. Eu sou só jogada de lado, enquanto você... Você ganha todo o crédito! Por que eu me sinto tão... Expluída? Vai, pirueta. Acaba com ele. Seja a estrela que eu sei que você é. Vai lá. Eu mereço. Desculpa mesmo, Gwen. Eu fui um mala sem alça. Eu não queria levar o crédito pelas suas ideias e, mesmo que eu não tenha percebido, eu acabei magoando você. Que herói eu sou. Pirueta! Para de enrolar e acaba com ele! O meu nome não é pirueta. É Gwen Tennyson. Agora vamos salvar o vovô e os outros. Só temos que destruir aquilo. Quer fazer as honras? Você dá um martelo para uma criança e é assim que ela retribui. Pode? Acabou o showzinho, zumboso. Podem ficar com o dinheiro. Esses cheques valem muito mais do que esses trocadinhos aí. E ainda levou os cheques gigantes. Oh, Ben, tá tudo bem. Não dá para usar aqueles cheques, são só de figuração. Eu não fazia ideia disso. Tô impressionado que você conseguiu sair do controle do zumboso sozinha. Ai! Eu não estava hipnotizada. Só precisava te ensinar uma lição. Ela bate tão forte. Ah, estão aí. Vovô! Procurei vocês por todos os lados. Principalmente você, Ben. Dois resgates em um dia e tudo sozinho. Você merece isso mais do que eu. Ah, valeu, vovô. Ah, Ben, achei você. Mais uma vez, temos que agradecer ao Ben por nos salvar. Obrigado, obrigado. Podem sempre contar comigo. Ben Tennyson para salvar o dia. Quem é o seu herói? Espera! Vocês me conhecem como seu herói, mas eu quero apresentar a minha heroína. Minha prima, Gwen. Gwen, Gwen, Gwen! Eu não ia conseguir sem você, prima. É hora do meu pagamento. O quê? Cheque válido? Que tipo de banco não aceita cheques grandes? Magoei! É hora do meu pagamento. 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 Legenda por Sônia Ruberti